Uma pessoa séria que senta na cadeira de prefeito aprende várias coisas. Uma delas que não vale a demagogia. Outra é que não adianta a lamentação. Outra é que você tem equipe, apoios, mas na hora H a decisão é sua, você decide sozinho. É preciso ter comando e experiência. Eu já venci esse desafio. Por isso, mais que nunca, me sinto preparado para continuar o meu trabalho. Eu já venci esse desafio.